Após a assinatura do Termo de Compromisso do Mantenedor do Polo de Apoio Presencial, a UAB, Universidade Aberta do Brasil em Pato Branco, oferta dois novos cursos de especialização, Ensino de Língua Portuguesa e Tecnologia Educacional Digital e Química para Educação Básica. As inscrições estão abertas. O primeiro parágrafo é de inscrição, que vai de 11 a 24 de maio. O segundo é a seleção e aprovação, 31 de 5 a 7 de junho. E o terceiro é da matrícula, 14 a 18 de junho. O candidato tem a obrigação de fazer a inscrição online e, posterior a isso, até dia 25, ele deve enviar por correio, por SEDEX, para ficar registrada a documentação. Os cursos serão realizados pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, e estão sendo ofertadas 20 vagas em cada um deles. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas junto ao Polo da Universidade. Podem entrar em contato conosco através do e-mail admuab.hotmail.com, através do Face, perfil UAB Polo Pato Branco, através do telefone 4632206070. De segunda a quinta-feira, o Polo está disponível até 9 horas da noite, das 13h30 às 21h, para que a pessoa venha ao Polo, esclareça suas dúvidas, né? Na sexta-feira, manhã e tarde.